A esquerda Eu fui no enterro da 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 Vanice Fiz 3 vídeos daqui pra lá Foi bom aquele vídeo Foi da hora Eu coloco uma busca de fundo que Jair conversa demais E xinga e fala palavrão A porra Falei nada ainda Mas a gente tá quietinho mesmo Aquele que tá com sentido aqui Com sentido do GPS Aí Mas no dia que eu fui lá pra o Neto lá Não deu raio Neto beba ainda Com ressaca E eu perguntando as coisas a Neto Esquecer o cartão Esquecer o silasco também Eu não vou atrás de nada Prepare-se para o enterro A esquerda a 800 metros Então foi fazer essa igreja aqui E as escadas aqui Foi eu que trouxe pra montar aqui São Deus São Deus São Deus É um posto de dinheiro Eu não podia E não foi, mas o padre O pai vai ver Mas eu quero deixar o seu pai Ele vai ficar afastando aí Assim Aí o seu pai vai ficar aí A ver a gente vai sair da veia Fofre ainda E aí vai deixar a menina sem quadrinho. E aí, mamãe? E aí, meu pai vai pagar com 90 cumpridos anos. Vamos casar um louco. Eu acho que o Jair vai morrer primeiro que ele. Caralho, pessoal. Eu gosto muito de você, mas eu quero ver você morto e eu viver. Você não vai viver morto, não. É igual o cara fala, minha mãe e meu pai é tudo que eu tenho, e eu quero que eles morrem, eu fico. Eu quero morrer antes do meu pai, é uma porra. Não, não, Lia. Quer ser que a pessoa goste do pai e da mãe? A sequência é o pai morrer, a mãe, e o senhor ficar. Não é a pessoa morrer. Se não tivesse inculado mais legal, ia fazer isso mesmo, mas ia todo mundo pegar aqui, né? É, né? É, é. A gente só fez o atalho. Prepare-se para a bandeira direita a 800 metros. Olha para mim que eu conheço mesmo, que é o Javane Branche. Isso eu nem olhei para trás. Aqui é a João Dias ainda? É, então, o Terminal João Dias que eu falei para você é aqui, ó. Terminal João Dias? É, Terminal João Dias. Até aí eu conheço. Aí lá embaixo a gente vai pegar para a Javane Branche. Pega a Silva Tênis lá embaixo. 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 Prepare-se para a télé. Obrigado.